Então, tem uns amigos que estão atuando aqui, que atuaram comigo lá no Marcilio Dias, o Wallace e o Ligeiro. Então, eles falaram bastante para mim também em questão do projeto do clube, da projeção. Eu acho que foi totalmente notório também para todos aquilo que eles fizeram também na campanha do Catarinense desse ano. E isso acabou me chamando ainda mais a atenção, pelo time ser bastante competitivo também. Sempre está se impondo da melhor forma. E a realidade disso tudo, da minha vinda para cá, como você falou, eu tive proposta sim de outros clubes. Porém, eu acho que a projeção, aquilo que realmente me foi proposto para que eu pudesse estar aqui, isso que acabou falando mais alto. E, como eu falei, também os amigos que estão aqui tiveram um pulso também a mais para que eu pudesse estar aqui ajudando ainda mais essa equipe.